Foram 50 dias de buscas, né pessoal? Enquanto eles se deslocavam em carros diferentes, foram capturados numa rodovia no interior do Pará. Durante a fuga, eles tinham uma escolta de um terceiro carro, segundo a Polícia Federal, nessas informações, e os veículos foram usados na tentativa de fuga dos presos, eram conduzidos por comparsas, tudo segundo a PF. O Rogério da Silva Mendonça e o Deibson Cabral Nascimento estavam no carona de carros diferentes, enquanto outros comparsas faziam a escolta em um terceiro carro. Além deles, outros quatro homens também foram capturados nessa ação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal no Pará. Coate, uma ação bem sucedida, foram 50 dias, uma espera razoável, quase dois meses, mas, enfim, foram recapturados esses dois fugitivos. Boa tarde para você, Coate. Boa tarde, Diego. Vocês já falaram quase tudo, eu anotei aqui algumas coisas que me chamaram a atenção também. O mais importante é isso que vocês já falaram, da inteligência a serviço da segurança pública. A longa busca pelos fugitivos de Mossoró serviu para mostrar isso, que segurança pública só funciona com inteligência. Depois de 50 dias de um espetáculo grotesco em volta do presídio de Mossoró, com 600 agentes superarmados, helicópteros, drones e cachorros, os fugitivos só foram encontrados depois que a polícia mudou de estratégia. Recentemente, nessa história da Força Nacional que vocês já falaram, que saiu do combate direto. Bastou usar um pouco de inteligência para descobrir os dois fugitivos a 1.500 quilômetros de distância, em Marabá, no Pará, e que não chegaram a oferecer resistência. Como eles conseguiram enganar a polícia por tanto tempo? Usando inteligência do Comando Vermelho. Eu me lembro que na primeira coletiva que o ministro Lewandowski deu, ele deu a entender que parecia uma fuga de dois lobos solitários, que eles fizeram tudo sozinhos, que não tinham nenhum carro esperando lá de fora e tal, que era uma coisa atípica. Mas ficou comprovado agora que houve um grande planejamento e um apoio na fuga do Comando Vermelho. O crime só pode ser combatido assim, e não provocando matanças nos morros cariocas e na Baixada Santista. O Lewandowski, na entrevista coletiva, disse, nós mostramos agora, que depois da porta arrombada, agora os dois recapturados voltaram para Moçoró com inspeções diárias nas celas. Era para ser sempre assim, em presídio de segurança máxima. Tomara que agora o governo federal passe a cuidar com mais rigor do sistema penitenciário, que está superlotado e virou uma grande peneira. O desafio da Polícia Federal agora é chegar aos mentores da fuga do Comando Vermelho. Está na cara que eles não fugiram sem ter uma boa retaguarda dentro e fora do presídio. O combate às facções do crime organizado tem que ser prioridade absoluta a partir de agora. Essa é a lição que fica dessa fuga de 50 dias. E aí Obrigado.